Olha o que que o vovô tá aprontando aí. O vovô tá velho, mas ele tá com o mesmo instinto, não muda. Foi lá mais pra frente? Tava latindo aqui. Ah, que... é o famoso sagui, sonin. Eles tão vindo quase todos os dias pra cá. Estão e atrás desse mato aí, ó. Acontece que o vovô e o outro não permitem a vinda dos outros animais virem pra cá. Além de latir, eles expulsam mesmo. Olha só, ele tem um bem aqui, ó. E se ele descer no chão, já foi. Aqui é um filhote. Vem, vem, vem aqui. E é legal ter esse contato mais próximo com esses outros seres. Esse aqui é um filhote. Ele não tá ainda adulto. Ou seja, essa é a ideia de fazer com que esses animais aqui da região fiquem mais à vontade com a gente aqui, no espaço aqui. Mas aí tem que conversar muito bem com os cachorros pra fazer essa amizade, que é bem difícil. O instinto dos cachorros é expulsar. A questão de demarcação de território, de... Enfim. Este aí apareceu aqui, aí de repente... Outro aparece ali, que ele se esconde. Aí tem mais ou menos uns 15. Mas só apareceu um aqui, os outros tão vigiando. Vem, vovô, eu não vou pra ir, não. Ó, o vovô tá achando que eu vou passear. Vem, vem, eu não vou, não. Venha. Tá lá balançando o rabo e tá naquela cara de dúvida se volta ou não volta. Olha, tá voltando, ó. Vovô, você pode deixar eles quietos? Pode, vovô. É amiguinhos. Não, vovô, é só uma amiga que veio lhe visitar, vovô. Que tal você deixar eles quietinho? Sentiu o cheiro, vovô? Vovô, deixa quietinho, vovô. Eita, e agora? Lá está um, outro. Eles ficam tão quietos que você pensa que até foram embora. Bom, mas é isso, meus amigos. Um dia os animais vão ser tudo em paz. O que que é isso? Vovô, deixa o senhor em paz, vovô. Alô, alô. Pronto, vamos embora, vamos deixar eles. Bora, 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 bora. Vamos, vovô, vem, vem. Vem, bora, bora. Isso, posso embora. Muito obrigado por assistir mais um vídeo. Alô, vovô, alô, alô. Alô. Não, vovô. Não, ei, não vá não, vovô. Vamos embora, vamos embora, vem, vem, vovô. Ele fica na dúvida, sabe se vai pra lá ou vem. Vem, vovô, vem. E muito obrigado por assistir mais um vídeo. E muito obrigado por assistir mais um vídeo.